e agora eu comecei a limpar ali né porque essa parte aqui ó eu não vou poder plantar mais não porque quando chove ali aqui vira um rio que é onde foi que teve essa erosão aqui ó aí a água até limpa tá vendo só que não dá para utilizar mais aí tô limpando ali para mim começar a plantar ali aproveitando aqui olha que bonito